Tamo junto pessoal para mais um vídeo no nosso canal uma ótima terça-feira para você hoje eu estou aqui na horta do seu Ailton para mostrar para vocês a plantação de cebolinha da raiz vermelha que ele tem aqui e essa cebolinha se é que podemos chamar de cebolinha né porque olha o tamanho dela ele tirou as sementes da própria roça fez a muda e plantou aqui bom dia senhor Ailton bom dia nós estamos aqui na horta do seu Ailton para mostrar a plantação de cebolinha da raiz vermelha é isso que a gente chama ela é isso raiz vermelha mas na verdade não é bem raiz é uma pelinha que ela tem já pode ver que você tira a pele fica branca ela fica branca igual a outra né é a raiz só raiz é vermelha a gente fala raiz raiz vermelha por causa de dessa pele né mas tirou essa pelinha ela é branca que nem as outras mesmo olha mesmo senhor deixa eu ver uma a parte vermelha senhor para mostrar para o pessoal vermelha esse aqui ó aqui ó tá vendo essa é a parte vermelha é aí tira a pelinha dá uma olhada ó tira ela depois que tira ela fica branca fica branca ó igual a comum você pode ver que ela é raiz vermelha a gente fala mas é uma pelinha você pode ver a raiz é que ela fica branca é normal dos outros só que é uma variedade de cebola resistente que ela fica mais bonita do que a outra mais verdinha ela aguenta mais difícil pegar doença sabe e fica grossa fica bonita você pode ver aí ó que cebola bonita e seu Ailton os cuidados é igual o senhor não cuida diferente da outra o mesmo cuidado que eu tô tendo com essa eu tô tendo com a outra e a outra requeima as pontas essa aqui requeima mas muito pouco aí você viu que cebola bonita olha bem bonita mesmo campeão olha aí você bola para ninguém botar defeito e outra ela ela tem a folha mais firme mais dura é ela não é tem uma demólica nem a outra não olha e seu Ailton quanto tempo faz o senhor plantou essa daí tem uns dois meses amor então ela vem mais rápido ainda é uns dois meses além dela ter a qualidade melhor o manejo ser mais fácil porque ela é mais resistente ela vem mais rápido vem você pode ver que que ela ela vem pode ser um pouquinho dependendo da quantidade que você apanhar né no nas covinhas né é é o senhor fala assim da muda né da muda se você você apanhar dois três pés ela ela vai formar mais rápido você apanhar um só ela demora um pouco mais né tem isso também né ela prefira mas ela demora um pouquinho mais entendeu entendi o senhor tem muito dela plantado aqui não na verdade eu tenho pouco marcos porque eu eu peguei um uns dez pacotes de um ferrante que trouxe da cantareira né o ele vai ele trouxe de lá aí ele me vendeu uns dez pacotes e esses dez pacotes com certeza cebola que vem lá de biúna né aí eu falei se eu vou plantar um pouco dela e eu plantei aqui e aí a gente foi aumentando tirei semente você viu que tem semente muda plantar de semente do outro lado ali ó não sei se você já passou lá já ah eu vou mostrar para o pessoal agora a aquilo ali senhor Hilton vamos falar um pouquinho dela é uma muda dessa cebolinha que o senhor mandou fazer o senhor tirou a semente aqui da roça do senhor foi como o senhor fez isso eu eu tirei aqui e foi para a secar nessa tanto é que aqui ainda tem ó ó olha aqui ainda tem alguma olha aqui ó que a flor dela a flor dela com essa flor senhor deixa secar deixa secar ela bem e depois manda para bandeja para samiar olha esse outro que bom entendeu essa aqui é a flor dela com essa flor o senhor consegue fazer isso e esse mesmo canteiro que não tá colhendo aqui é aquele que já 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 plantou lá ó porra que barato você lembra dessa mesmo é só então a ideia agora é migrar para esse tipo de cebolinha ou não você vai continuar plantando dos dois tipos não é o pranto dos dois tipos porque não é todo mundo que gosta assim de cebola ser muito comprida né essa essa bola que quando ela cresce ela fica comprida não é amor que é comprida né cresce mais do que isso ela cresce é e aí tem um pessoal que não gosta muito né senhor Hilton é prefere ela miúda é de repente se se a pessoa tá marrando um coentro que é comprido a cebola comprida é bom mas quando o coentro é curtinho ele some no meio da cebola ah sim quanto comprido ele vem tem que ir mais ou menos no meio da cebola aham o pequenininho tem que sair aqui embaixo é aí fica um cheiro verde meio desproporcional né isso é verdade isso mesmo tá certo então por isso tem que ser de acordo com a cebola é o coentro também né a salsinha ah senhor Hilton outra pergunta que eu tenho um pouco de curiosidade também o preço dessa aí é mais caro do que a fina mesma coisa mesma coisa não muda o preço mesmo a coisa ah tá eu penso que vende a outra vende essa tá certo e aqui nós temos um canteiro na roça do senhor Hilton com a cebolinha de raiz vermelha grande ó e um pouco para frente já temos a cebolinha fina da roça mesmo tá vendo a diferença e realmente a ponta da fina queima queima mais do que da grossa ó vocês podem ver nítido ali tá os outros canteiros ó de cebolinha fina aqui a cebolinha grossa essa é a sementinha que você coloca na bandeja e vira uma muda planta e depois você vai tirando muda vai ver encher na roça igual o senhor aí fez aqui e isso essa aqui essa aqui você leva ela e e seca ela para você fazer um teste plantar no vaso para saber como que sai ô senhor Hilton eu vou levar mesmo pode levar tá bom senhor Hilton valeu o senhor corre o senhor já separa os massinhos aqui na horta mesmo é aqui já estou fazendo massa né chega lá só lavar e amarrar né é chega lá só lavar e amarrar é isso aqui ó não já vai levar amarrado senhor já leva amarrado lá e eu abro ele para lavar ah boa aqui você está vendo ó é o massa dela olha que bonito só aí bonito mesmo tá vendo que grande hein grande meu massa é caprichado caprichado isso aí senhor tem que ser diferenciado mesmo o freguês que reclamado do meu massa é boa eu mando ele plantar a bota vai plantar que você sabe quanto custa o quanto que é difícil a vida do agricultor ah é difícil não é fácil e nesses tempos de chuva senhor Hilton boa entramos num assunto legal para a gente conversar nesse tempo de chuva é mais difícil né o cultivo da cebolinha é o tempo de chuva até quando chove muito a cebola é bonita né amor mas na chuva ela fica mais bonita ela fica mais bonita na época do chuvarado ah é quando chega o verãozão mesmo o calor ela ela amarela muito dá muita doença ah ela ela é bem resistente a chuva né senhor essa aqui ela fica mais bonita quando chove né amor aí ó as outras coisas já não é muito bom para muita chuva né por exemplo a couve ó fácil é quem acha que plantar é fácil não tem muito conhecimento porque a terra a terra ela precisa do adubo precisa do calcário precisa do esteco precisa do carinho da gente em cima todo dia o pessoal diz assim né o que engorda o boi é o olho do dono né agora você tem sua boiada você nunca vai lá às vezes um machuca lá você não sabe vai ficar doente você do remédio você não sabe então tudo tem que ter carinho tem que ter cuidado a mesma coisa é a planta aqui ó se nós não tiver aqui no meio trabalhando direto cuidando dela limpando a gente não vai ter mercadoria de qualidade a gente não vai ter mercadoria de qualidade entendeu amor pode parar não tá bom vambora descer para baixo menina ele era bonzinho tinha um zóio azuzinho cai aqui no carro viu aqui tem que ter uma치묘a ela tem um monte de tempo é um monte de tempo por causa da sua solução a gente não sabe não tem que ter uma치�ão quem sabe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL